Arsenal de Sarandi, 1 Atlético Mineiro, 0. Aqui Ronaldinho, por cima, tentou na cara do gol, olha o Berdá, chutou a gol! 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 Berdá, empata o jogo em Sarandi, faz a festa da massa atleticana, Ronaldinho, como sempre fazendo diferença, deixando na cara do gol, e o Bernar, com todo o seu talento, não desperdiçando a chance, veja de novo, compartilhe o bolão do Ronaldinho e a posição legal do Bernar, na cara do Campestrine, que não teve chance, bola no barbante, tudo igual na Argentina, canta alto, galo forte e vingador, 1 a 1, Arsenal e Atlético Mineiro.